Porque a partir do momento que o produtor rural tem um prejuízo grande na lavoura dele, é menos produto na mesa. Menos produto na mesa significa preço caro. Informação e o mais importante sua participação, programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural. Notícias Rurais do Congresso Em programa anterior, iniciamos o assunto do controle populacional do javali, animal não pertencente à fauna brasileira que não tem predador natural. Ou seja, apenas o homem pode realizar esse controle, evitando assim destruição de nascentes, lavouras, disseminação de doenças suínas. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara Federal aprovou recentemente, por unanimidade, o projeto de lei PL 9980-18, que proíbe e torna crime o uso de cães na caça de javalis. Vamos saber mais na matéria de Nicole Martiello, da Rádio Câmara. Autor do projeto, o deputado Ricardo Izar, do PP Paulista, explica por que propôs a mudança na lei. A gente assiste vários vídeos na internet rolando sobre a caça de javali, mas ninguém fala do mal que faz para o cachorro que acompanha. Às vezes eles saem mortos, saem feridos gravemente. E eu acho que a gente tem que ter um respeito pelas outras espécies. Então, é mais para preservar a vida desses animais que participam da caça, sem ter a vontade de participar. Então, eu acho que é algo muito cruel você utilizar um animal na caça de outro. A caça de animais é proibida no Brasil há mais de cinco décadas. Entretanto, desde 2013, o IBAMA permite a caça de javalis para reduzir a proliferação descontrolada do animal, que não é nativo do país e pode trazer prejuízos para outras espécies silvestres, para os seres humanos e para a agricultura. Na caça do javali, o uso de cachorros é comum. Há outras possibilidades de se capturar o animal, através de armadilhas com comida ou da própria procura do caçador ao animal na mata, por exemplo. Segundo o caçador Alexandre Rios, de Brasília, os cães usados na caça do javali geralmente são bem tratados, inclusive por serem animais de alto custo. Rios considera que, sem a ajuda canina, a caça ao javali não tem a mesma eficiência. O abate do javali já é muito difícil de ser efetivo hoje. Por exemplo, o Texas declarou há uma semana atrás, alguns estados de Texas declararam que foram derrotados pelo javali, os hogs lá, os portos selvagens dos estados limites. E eles, com toda a tecnologia, sem só a visão noturna, sem só o térmico, armamentos mil, sem tanta burocracia, eles a consideraram perdido. No Brasil, é uma questão de tempo. Essa proibição, essa recessão, ela vai, de fato, prejudicar muito a vida do pequeno agricultor. O marido grande, ele pequeno, porque o grande, ele sempre foi, a gente, quando vai fazer o pequeno agricultor, ele tem ali meio hectare de plantar, e já vai, ele disso aí tudo uma noite. Na comissão de meio ambiente da Câmara, o relator da proposta que proíbe o uso de animais em caça, deputado Newton Tato, do PT de São Paulo, avaliou que os cães usados na atividade são privados das cinco liberdades do bem-estar animal, como estar livre da fome e da sede, do desconforto, da dor dos ferimentos e das doenças, ser livre para expressar o comportamento natural e estar livre do medo e do estresse. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Nicole Mattiello. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e depois segue para o plenário. Se você quiser opinar sobre esse projeto de lei, na publicação dessa matéria em nosso site, você encontrará o link. Os produtores rurais estão preocupados com o crescimento do número de javalis no Brasil e os prejuízos causados ao setor agropecuário. Esses animais que não têm origem no nosso país são agressivos, andam em bando, destroem plantações, atacam pessoas. Por isso, a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, criou o Núcleo de Execução de Espécies Exóticas Invasoras para contribuir com medidas de monitoramento, controle e erradicação do javali. Nelson Ananias, coordenador de sustentabilidade da CNA, fala sobre o tema. O javali vem sendo uma ameaça, uma espécie exótica invasora que já está bem disseminada dentro do território nacional, causando prejuízos econômicos, prejuízos sociais e até na questão da segurança do próprio proprietário rural. Então, é um animal muito agressivo, um animal muito inteligente, que se multiplica muito rápido, ele tem a propriedade de se multiplicar em crescimento geométrico dentro do território nacional e este prejuízo vem sendo sentido pelo produtor rural e a CNA está tentando discutir ações de controle e propor essas ações de controle junto ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério da Agricultura, para que a gente consiga controlar este animal, essa espécie exótica invasora, uma vez que a sua erradicação já está em uma fase que é muito difícil de se alcançar. Durante a reunião, que também contou com a participação de federações por videoconferência, foram apresentadas algumas ações realizadas nos estados para combater o problema. Gilmar Ogawa, ele é consultor de meio ambiente da FAESP e contou que, em São Paulo, por exemplo, o SENAR criou um curso e produziu um manual de orientação para o controle populacional do javali. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, preocupada com esse problema, estabeleceu uma série de ações para auxiliar o produtor rural a entender o problema, a se adequar e compreender a legislação ambiental e a poder conseguir fazer o controle populacional desses animais dentro das normas, tanto federal quanto estadual. Existe hoje um curso de 8 horas que é dado pelo SENAR com 10 instrutores formados pela Federação e pelo SENAR para atuar dentro dos 645 municípios do Estado à disposição de qualquer agricultor que queira aprender sobre a questão. Alô, meu povo querido de Paracadu! Aqui é o Pedro Mauro E aqui é o Mateus Nós temos um encontro maravilhoso com vocês no dia 4 de maio Quartos Posições, hein gente? É isso aí, Direito de Viver Estamos juntos nessa peça grandiosa uma obra para todo mundo participar Essa causa maravilhosa, né gente? Vamos compartilhar, estamos juntos, viu? Dia 4 de maio Quartos Posições, Direito de Viver É isso aí, é isso aí pra vocês pra relembrar, ó Ai, eu choro, choro Sou, sou, choro Mão de saudade Com vontade de te ver A gente reparte demais A gente se vê Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa Olha, eu vou dizer um negócio Você vai ter um resultado bom demais, sô É isso mesmo É facinho, facinho, sô Você pode entrar em contato com os meninos Ligando o telefone desse É o 38 É o 9 9181 0123 Bem fácil, hein? É muito bom Porque aí a sua empresa Vai sair dentro de um programa Que é ligado aí ao homem Pra mulher do campo É bom ou não é, sô? He, 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 he Prosa do dia De acordo com o IBAMA Instituto Brasileiro de Meio Ambiente Dos Recursos Naturais Renováveis O javali é uma espécie nativa da Europa, Ásia e Norte da África Foi introduzida no Brasil a partir da década de 1960 Principalmente para o consumo da carne na região sul do país O animal é classificado como uma das 100 piores espécies do mundo É, espécies exóticas invasoras pela União Internacional da Conservação da Natureza A sua agressividade e facilidade de adaptação são características que, associadas à reprodução descontrolada E a ausência de predadores naturais resultam em uma série de impactos ambientais e socioeconômicos Principalmente para pequenos agricultores Em razão do aumento da sua distribuição pelo território nacional e da crescente ameaça ao ecossistema O controle da espécie foi autorizado pelo IBAMA Espécies exóticas invasoras são consideradas a segunda maior causa de perda da biodiversidade em escala global Representam desafio para a conservação dos recursos naturais Há registros da presença de javalis em 15 unidades, incluindo Minas Gerais Edson Borges de Oliveira, da equipe do Batota de Controle de Javalis Conversa com o Paracatu Gural sobre esse assunto E diz que, além dos prejuízos às plantações e ao meio ambiente Ele também cita a peste suína Franz, o que mais me causa preocupação em termos do javali amato é o seguinte É de conhecimento de todos, a nível mundial, que a crise suína está batendo em nossa porta Nós estamos vendo aí China, Japão, esse pessoal fazendo extermínio de porcos de granja A rodo porque a peste suína já chegou para eles Nós tivemos agora recente Ceará e o Piauí decretando medidas de emergências da peste suína O Piauí teve um caso agora, essa semana, numa granja com seis casos de peste suína Ou seja, todos os animais dessa granja vão ser eliminados Porque não pode ser consumido, não pode ser feito abate É uma doença seríssima E esses animais que estão a pasto, que estão a mato, vamos dizer assim Estão soltos da natureza Esses animais vão ser os futuros portadores da peste suína E essa peste suína vai ser alastrada a níveis inconsideráveis Que a gente não vai conseguir fazer esse controle Entendi, quer dizer, pode acabar com o plantel nacional de suínos Que são criados nas granjas para o consumo do brasileiro e os que são exportados Exatamente, você já pensou o Brasil ter alguma restrição por causa de peste suína? Isso eu estou falando assim num programa pequeno que a gente faz em termos de paracatu E a nível de Brasil O meu filho se tornou veterinário agora o ano passado A tese dele foi defendida Em cima de coletas de sangue dos javalis que nós fizemos nos abates Então foram feitas várias coletas O número de vermes que foram coletados nesse sangue É uma coisa impressionante Esses estudos nós temos eles catalogados, armazenados Para quem quiser ver está à disposição Realmente esse assunto é bem sério E este mês representantes da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA Receberam o diretor de Departamento de Saúde Animal e Insumos Pecuários Do Ministério da Agricultura, Sr. Geraldo Marcos de Moraes Em reunião conjunta das Câmaras de Sanidade e de Genética Avícola Realizada na capital paulista para debater estratégias de prevenção A peste suína africana O Piauí registrou casos de peste suína clássica Que ocasionou a morte de sete leitões menores de três meses Levando o Estado a decretar estado de emergências ou sanitária Em Lagoa do Piauí, município onde ocorreu o caso A confirmação do caso foi divulgada em notícia Em nota técnica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento O mapa Trata-se da doença suína mais temida do planeta Cuja contaminação se espalha rapidamente Por meio do trânsito de animais vivos Incluindo porcos selvagens, javalis e javaporcos Pessoas, carnes, também rações e subprodutos da indústria Não há risco para os seres humanos Mas o vírus é letal e incurável no rebanho suíno O Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China Confirmou que foram detectados novos focos da peste suína africana Na província de Hainan A epidemia foi identificada em seis fazendas na província Localizada no sul do país asiático Anteriormente, dois casos já haviam sido registrados Nesta mesma província O órgão asiático de agricultura informou Que dos 517 animais das seis fazendas 146 foram eliminados em virtude desta doença Desde o mês de agosto A febre suína vem se disseminando pelo território asiático E já alcançou todas as 31 províncias chinesas Com o avanço da epidemia Sobre o maior plantel de suínos do planeta Os preços da carne suína no país podem subir até 70% No segundo semestre deste ano De acordo com o chefe do Departamento de Informações Econômicas E de Mercado do Ministério da Agricultura do país O senhor Tang Ki O plantel da China pode declinar até 13% Para 374 milhões de animais até o final deste ano Segundo estimativas do Ministério da Agricultura daquele país Algumas pessoas já viram e compartilharam na internet Fora do Brasil Às vezes o caçador está de helicóptero E sobrevoa uma vara de javalis Esse tipo de caça, esse tipo de abate No Brasil também é permitido? Ele é permitido no Brasil também Porém o Brasil por ser um país de dimensões enormes A eficácia desse controle Até por se tratar de um controle muito caro A gente não consegue isso ainda Mas no Rio Grande do Sul Já tem esse relato Que o pessoal já estão fazendo a caça lá de javalis com helicópteros É uma caça bastante eficaz Mas tem que ter uma área limpa Uma área de campo Se for uma área de mata igual é o nosso caso aqui Ela é uma modalidade que não produz muito efeito Até porque trata-se de uma opção bem mais cara também de controle Para fins de fiscalização todos os caçadores deverão portar Documento de identidade com foto Autorização ou declaração de manejo eletrônica Chamado CIMAF CR do Ibama Atestado de saúde dos cães Emitido por médico veterinário E a carteira de vacinação atualizada CR do exército Guia de tráfego específica para caça de javali Para cada arma que estiver sendo utilizada Para fazer a declaração ou autorização de manejo É necessário os seguintes dados da fazenda Número do cadastro ambiental rural da propriedade Nome da propriedade ou fazenda Endereço completo com CEP da fazenda Referência de localização Nome e CPF do proprietário Telefone e e-mail do proprietário No último domingo dia 21 O Edson e a sua equipe estavam realizando O manejo de javalis em uma propriedade rural Enquanto eles visitavam e filmavam Uma nascente destruída por javalis Deram de cara com um animal de 220 quilos Que foi abatido Edson, qual é a sua mensagem final então para o nosso ouvinte e internauta? Com relação a esse necessário controle de uma espécie Que não é do Brasil que hoje, pelo fato dessa superpopulação Testonado uma praga Tanto para a agricultura e pecuária Quanto para o meio ambiente A minha mensagem, Francis Ela passa até a ser assim É uma preocupação muito grande que eu tenho Porque eu não vejo as autoridades Estou falando em termos de município e de estado Eu não vejo as autoridades no estado de Minas Gerais E no município de Paracatu Tomar nenhuma medida Para a prevenção dessas nascentes nossas As nossas nascentes estão sendo destruídas Já procurei alguns vereadores Já conversei Ninguém me deu retorno Eu não vejo as autoridades municipais Eu não vejo o meio ambiente Fazer essa pesquisa Eu tenho tudo isso catalogado Eu tenho essas nascentes destruídas Por mais que a gente fale Por mais que a gente divulgue Eu não vejo ninguém tomando nenhuma providência sobre isso Até porque O que que passa a acontecer? A pressão hoje do controle em cima do javali O que que ela está acontecendo? Tem algumas espécies Como o catitu, por exemplo, na nossa região Os queixadas na região do Mato Grosso Estão se tornando populações extremamente altas Então o descontrole populacional está ficando muito grande As perdizes estão sumindo As codornas estão sumindo Porque tudo que as aves que botam no chão Que fazem seus ninhos no chão Elas estão sendo comidas As nossas perdizes As nossas codornas Elas estão acabando Porque o javali é um animal carnívoro Ele come os filhotes dos veados Eles comem os filhotes das antas Então a coisa está ficando fora de controle Cadê as autoridades que não estão olhando por isso? Além de tudo, Edson Você falou desse prejuízo aí Para o meio ambiente como um todo Eu falei aqui agora há pouco Que era só para a agropecuária Mas a própria fauna silvestre Como você acabou de dizer Está sendo afetada Pensando economicamente Que é no bolso que a gente sente a dor E aí toma alguma providência O município de Paracatu Com essa incidência então Do javali Como a gente está conversando aqui Estar grande São pelo menos dois tipos de prejuízos Diretos ao bolso Primeiro com relação ao produtor rural Que perde uma lavoura Que deixa de pagar os fornecedores Ou enrola para pagar os fornecedores Por conta de um prejuízo que ele possa ter tido Pode também talvez deixar De gerar mais empregos Gerar impostos para o município E além do município ter também esses prejuízos Para fazer as recuperações de nascente Quando há a possibilidade dessa recuperação Exatamente, Franz Muito bem colocada essa parte sua Porque a partir do momento que o produtor rural Tem um prejuízo grande na lavoura dele É menos produto na mesa Menos produto na mesa Significa preço caro Então é uma bola de neve O consumidor final recebe o produto mais caro na mesa Então a coisa vai por aí A fauna é um prejuízo irreversível A gente não consegue Dentro de um período de 20, 30 anos Recuperar isso aí tão fácil Então é por isso que eu falo Ainda está em tempo Se as autoridades não tomarem as medidas agora Medidas severas em cima A coisa tende a ir para uma situação Totalmente fora de controle Totalmente irreversível E para continuar recebendo as informações do agronegócio Inscreva-se em nosso canal Também clique no sininho E compartilhe este vídeo com seus amigos Para nos ajudar a trazer muito mais informações para você Muito obrigado Música